E hoje eu dou ao meu filho, com os dedos que nunca cheguei E ele me olhando nos olhos, se sente como eu ressente O tomo de tudo no fundo, até quando se machucar Então nas palavras que eu disse, para a avança Então nas palavras que eu disse, para a avança